Um quilo de flor e eu tô no veneno, vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, pra dentro do céu e o chão Você repete, essa blusa você fez parceiro Misturada com papete Só pra você entender nessa parada A rima é quem te mora e agora não entende nada Eu tô tranquilão, esse é o MC Johnny Ele faz cosplay de tubarão Eu não entendo nada, é cheio de dente na boca Bargulha doido, eu vou rimando a minha rima é louca Aê meu mano, aqui é um massacre Eu olho pra você, charquinado vira ataque Aê, só pra você entender que é muita treta Mano, eu te ganho aqui de outro planeta É de outro planeta, eu rimou até tarde Só que eu te ganho a terra no planeta Marte Só pra você entender meu mano, não proceder Depois dessa batalha, mano, sabe que você vai morrer Já é, eu morro depois da batalha, você vai morrer nela Que time é esse? Primeiro raio de direitos, posto a 45 segundos, olha esse gênero DJ Ahá Meu irmão, tá de sacanagem Vou chegando agora no freestyle que é uma viagem Isso aqui é zebra, eu sou Johnny MC Eu sou o Daltônio Parimau, onde cê viu uma onça aqui? Porra de onça Bagulho é louco, mano pra mim até criança A blusa é de carpete Vou jogar com você contra a parede Seus... Puta que pariu, meu irmão Medusa, para de balançar esses peitos E o bagulho com todo respeito Aê, eu chego aqui tranquilão Vou te mostrando como eu faço a minha improvisação Você falou da minha brusa, mas você é triste Sua brusa é da eco, porra Essa porra existe De 2011 Bagulho é louco, meu parceiro não se esconde Deixa eu te falar que eu te jogo contra a parede Minha blusa é de carpete, se eu uso Freestyle é lixo, eu jogo debaixo do lado do tapete A rima tá enrolando Essa porra é alta e tá indagando Meu mano, eu chego aqui, eu tô tranquilão Bagulho é muito louco, que eu te mato na sessão Você falou que você é o Benê E a rima continua Eu sou tipo Zé Pequeno E quem falou que a boca é tua? Aê Eu sou tipo tubarão Mas tenho conteúdo Mas as piranha da sua casa debaixo do mar eu como tudo Esse bagulho é louco, vou chegar aqui devagar Já que é freestyle mano, chegou pra te matar Aê, eu vou mandar de novo Aê, Benê, virou divo Vai lançar budinha no baile e botar ovo Só pra quem já viu o filme Vai vendo como que eu chego no regime Um bagulho é muito louco, namoraliado Quer me gastar com essa sua brusa de fachado Esse bagulho que vai que nem um bumerangue Brusa larga pra caraca, entrar você é verdade young Tamanho da brusa com o cara Chego tranquilo, vou mostrando que a reina é rara Bagulho é muito sério, você é o Benê Vem com a bermuda de Orochi, vem com o tênis de Pelé Aê, não é nem questão disso aí, vou gastar Aê, 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 aê Aê rapaziada, vem Aê, 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 aê Aê, 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 aê Falou da minha prima No pincelho é que cê é escroto Cê pegou todas as aparelhas nesse contorno Bagulho é doido, eu vou rimando aqui tranquilo Cê pega na rima, mano, isso eu dá vacilo Aê, falou de reduz, eu não tô de detrás Os fora que ela se deu, foi a inveja, falou do norte Aê, só posso entender melhor Eu vou chegar no freestyle e agora eu vou ser xeropó Eu vou chegar nesse freestyle aqui no proceder Falou de medusa, ela não vai dar mole pra você Aê, no freestyle eu não aturo Ela não vai dar mole, ela vai ser um vibrador e vai te dar um duro O bagulho é doido, meu parceiro tá ligado Faço um freestyle aqui nesse improvisado Aê, na moral minha rima é métrica Aparelho pra você, só se for ser que é elétrica Eu vou rimando na moral no proceder De novo eu, caralho, agora eu vou me defender Eu vou me defender, eu não me engano Porque na minha frente, meu parceiro, tem 300 espartano MC Ferrer, MC, joint, joint, joint Barulho pra quem gostou de vocês, a irmã de MC Jenny Então foi barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Benny Barulho pra quem gostou de você, o que é 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 o A gente vai acabar prejudicando alguém, não é a intenção, tá ligado? Realmente. Então, Bené, dividiu o Mike. Ou disso, então. Bené terminou? Terceiro round! Bené, começa! Gente, é rápido! Aí! Epa! Aí, 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 aí! Aí! Mano, na moral, aqui cê amou fraude. Cê sabe muito bem que não era pra ter nenhum terceiro round. Aí, só pra cê entender, cê é imundo. Por que cê sabe, mano, que eu te matei no segundo? Aí! Eu me destaco, pode pegar o Mike. Não precisa de Mike. Batalha, demite. Carro! E aí! 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 Rapaziada, vocês pedirem o terceiro round! E agora eu quero... Torino Paranissibene! Gol! O que fez o terceiro round, preferiu a Rima Prestar e do MC Jorê? Gol!